Muito bem, meus amigos, vocês já viram alguns vídeos meus sobre o Congresso Nacional, suas prioridades e a pandemia, vários discursos que eu já fiz em plenário sobre esse assunto, mas dessa vez esse mereceu uma atenção especial. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que eu apelidei de Mr. Músculo, projeto Mr. Músculo no meio da pandemia. Basicamente um projeto que proíbe qualquer utensílio de cozinha, qualquer utensílio doméstico, qualquer produto de limpeza, na sua propaganda a fazer qualquer alusão, qualquer reprodução de uma imagem de uma mulher, fazendo serviços domésticos de uma mulher, cozinhando de uma mulher, utilizando qualquer utensílio doméstico para não reforçar o estereótipo de que é a mulher que precisa cuidar da casa. E eu apelidei de Mr. Músculo justamente porque é o único produto de limpeza que não tem uma mulher na propaganda e tem um sujeito marombado falando que os seus músculos são muito poderosos para acabar com a sujeira. Não que eu realmente tenha alguma coisa contra ou a favor. Primeiro, seguinte, sobre estereótipo de mulher ter que cuidar da casa. Eu realmente acho que existe esse estereótipo, porque esse estereótipo deva ser combatido, deva ser vencido. Quando eu me casar, tiver filhos, eu gostaria de ajudar, eu vou, gostaria não, gostaria é foda, né? Eu vou ajudar a minha mulher, quero participar muito da criação dos meus filhos, se possível até tirar aí férias ou o que quer que seja, para eu ficar mesmo em casa cuidando, educando os meus filhos aí, trabalhando em casa, né? Cuidando dos meus filhos em casa. E espero também não estar, quando tiver meus filhos, não estar mais na vida política, porque é muito dor de cabeça, não dá para... Ou você cuida do filho ou você cuida do país, assim, os dois ao mesmo tempo é um negócio muito complicado. Então, espero já estar com uma vida mais pacata, quando for ter filhos. E acho que, de fato, sim, você deva compartilhar, né? As tarefas domésticas, acho que é uma coisa que é da sociedade contemporânea e faz sentido. Ao mesmo tempo em que, vou querer também, não quero me casar com uma mulher que seja encostada. Quem quer casar, não tenho absolutamente nada contra, mas eu quero casar-me com uma mulher que trabalhe e que seja boa naquilo que faça e que, né, seja uma pessoa que está lá e correu atrás para ser alguém na vida, como eu corri atrás e corro atrás para ser alguém na vida até hoje, e não que fica lá esperando depender de outra pessoa. Mas, enfim, de todo modo, vejam, vejam só. Mas, antes de continuar, você vai fazer aquele Vênish Poder O2 no botão de se inscrever aí no canal. Você vai divulgar aquela consolidação das leis do trabalho no sininho para você receber as notificações. Vai entrar aí no nosso Telegram para receber as nossas atualizações. Também vai entrar aí no nosso grupo do Discord. O nosso grupo do Discord é bom. Vai entrar no nosso Discord aí para mandar sugestão de legislação que você queira mandar para o nosso canal. Então, muito bem. Câmeras dos Deputados basicamente aprovou um projeto que, na sua natureza, no seu núcleo, na sua essência, eu não acho que seja um projeto, né, não acho que seja uma aberração, não acho que seja de todo ruim. O núcleo do projeto é o quê? Que o governo faça campanhas para promover a igualdade de direitos trabalhistas entre homens e mulheres, para mostrar que tanto o homem quanto a mulher tem os mesmos, quanto a mulher tem os mesmos direitos trabalhistas. Não acho que seja prioridade do governo, mesmo porque já é lei, e quem descumpre essa lei deve ser punido com o rigor da lei. Tem o Ministério Público do Trabalho para isso, etc. Mas, mas, eu não faria disso um cavalo de batalha, não ficaria batendo, falando contra, porque acho que também não seria de todo ruim você ter campanhas aí para mostrar a igualdade de direitos trabalhistas, por todas as divergências que eu tenho em relação ao direito do trabalho brasileiro. Mas, esse projeto incluiu, foi longe demais na minha avaliação. Primeiro que incluiu, na CLT, que deveria, né, juridicamente pensando, ter apenas direitos trabalhistas, incluiu um direito do consumidor. E um direito do consumidor que é não ter nenhuma propaganda que faça alusão a mulher lá com utensílios domésticos, ou fazendo limpeza de qualquer coisa para não reforçar esse estereótipo machista, etc. Esse texto da lei abre margem para muita interpretação. Na prática, na prática, nenhum produto de limpeza, nenhum utensílio doméstico, uma colher, uma panela, vai mais colocar na televisão ou num panfleto uma mulher com medo de ser punido em razão disso. Vai só colocar homem, isso vai gerar uma externalidade negativa, que vão ser mulheres perdendo oportunidades de emprego, em propaganda, atrizes, modelos, o que quer que seja. Eu acho até que as empresas vão ficar com medo, inclusive, de incluir a mulher, mesmo que já tenha um homem na propaganda, né, para evitar qualquer tipo de ação do trabalho, de ação de consumo em relação a isso. Porque a sanção que a lei prevê é até o fechamento da empresa. Se o sujeito incorrer numa dessas propagandas, ele pode até ter a sua empresa fechada, o seu produto apreendido, a sua licença para trabalhar caçada. É muito desproporcional um sujeito que comete um erro numa propaganda, né, e aqui a gente não está falando de uma propaganda preconceituosa, a gente não está falando de uma propaganda machista, a gente só está falando de qualquer propaganda em que apareça uma mulher fazendo propaganda de um utensílio, usando um utensílio doméstico. Pode ter propaganda abusiva que utiliza a mulher com utensílio doméstico? Pode, claro, e aí já tem lei hoje para você combater essa propaganda abusiva. Isso já é proibido, você já não pode utilizar uma propaganda, ainda que seja paga com o dinheiro privado de uma empresa privada de um produto privado, você não pode fazer propaganda discriminatória contra a mulher. Você não pode falar, colheres, João, porque lugar de colher é na cozinha. Não pode, né, você não pode fazer um negócio desse. O que se fala aqui, né, é da mulher cuidando da casa, limpando a casa, aí sei lá, os filhos brincando, eles fazem uma bagunça. Sei lá, eu lembro agora da propaganda homo. Aí a homo lá, blá blá, aí as crianças não sei o que, aí tomou a bronca da mãe, já tomou a bronca da mãe brincando em casa, já significa que a mãe está em casa, porque a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, e ela que lava a roupa, e aí aparece uma mulher lá passando lá o homo, tirando a mancha lá, que isso já faz bem, e aí tira a mancha, mas ao mesmo tempo está violando o direito da mulher de não ter a sua imagem vinculada a qualquer utensílio, a qualquer produto doméstico. E esse é um projeto, principalmente com apoio, com apoio de partidos da base, mas principalmente de parlamentares de oposição, quando os parlamentares de oposição deveriam estar focados no maior problema do país, que é Jair Bolsonaro na presidência da república. Prioridade número zero da oposição deveria ser, e do centro, deveria ser derrubar o presidente da república. Do centro eu digo não do centro ideológico, do centro eu digo dos parlamentares que não estão nem na oposição nem na base. Deveria ser derrubar esse criminoso, esse vagabundo, esse corrupto, esse quadrilheiro do poder, e não de ficar aprovando proibição, com até cassação de, esqueci o nome, de alvará, né, do cara que tá lá pra vender, lá pra funcionar, pra fazer qualquer coisa, propaganda de produto doméstico, gente. Pelo amor de Deus, é um negócio realmente bizarro. E mais do que isso, mais do que isso, os produtos vão ser obrigados, vão ser obrigados a colocar, promover a igualdade de direitos trabalhistas nos seus rótulos, nas suas embalagens. Realmente é projeto de gente que não anda na rua, né? Quem hoje, quem hoje, 80% da população, para num supermercado pra ficar lendo rótulo de produto de limpeza? Eu entro num supermercado, as pessoas me agradecem. O cara só quer saber, isso aqui é o quê? É água sanitária? É detergente? Beleza. Qual que é o mais barato? É esse que eu vou levar. Que é o que meu pai fazia quando eu ia no mercado com ele. E aí, pai, eu pego o qual? O mais barato. Pego o qual? O mais barato. E quanto mais pobre for a família, mais eu vou pegar o mais barato. Do mais barato, do mais barato, até o ponto de não pegar, né? Dependendo da essencialidade do produto. Ah, um, acho que dá pra gente dar um jeitinho lá em casa, fazer um sabão caseiro, em vez de pegar... Eu lembro que teve uma época lá que meu pai fazia sabão de óleo, sabe? Daquele óleo que sobrava de cozinha e tal. E aí a gente usava aquele sabão de óleo lá e não precisava comprar detergente e tal. Enfim, dependendo da essencialidade do produto, o cara tá preocupado com um produto que é mais barato. Se o cara não lê o rótulo nem pra saber qual é a diferença daquele produto pra outro produto mais ou menos caro, que sai e vai ler aquilo pra ficar vendo. Olha, a mulher tem o direito de FGTS igual o homem, viu? Olha, feras, décimo terceiro salário, mulher também tem o direito igual... A mulher, o homem, o alienígena que estiver comprando produto de limpeza vai passar por aquela sessão e vai, puf, ignorar. É só aumento de custo. É só ficar colocando em produto. E mais uma coisa que dificulta a exportação de produto também, porque aí na tradução eu vou ter que também traduzir que tem direitos tabalistas brasileiros... Mas aquele projeto famosa... Pesquisa aí no YouTube, Boas Intenções, Walter Williams, um economista, acho que é da Escola de Chicago, muito bom, que ele fala sobre como as políticas públicas com as melhores das intenções geram efeitos perversos, principalmente pras pessoas mais pobres. E ele fala muito sobre escola pública, né? Sobre escola pública ele fala sobre salário mínimo, né? São duas políticas públicas aí com excelentes intenções, mas que quando você vai analisar economicamente, cientificamente, na prática, o impacto na hora do vamos ver, causa mais prejuízo do que benefício. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Só pra falar pra vocês que enquanto você aí tá aí preocupado em sobreviver e sustentar a sua família, o Congresso Nacional tá preocupado com o rótulo do produto de limpeza, ter direito trabalhista e com a propaganda que precisa todas agora ser do Mr. Mosco. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.